A dor do ombro é a segunda causa de consulta na ortopurgia. Então, dentro de toda medicina, toda medicina, a causa mais comum de consulta é a cefaleia. Depois da cefaleia, é a lombologia. E dentro da ortopedia, logicamente, é a lombologia o primeiro e o segundo é dormir. Qualquer pessoa que tiver um consultório geral, ou tiver um pronto atendimento, ou trabalhar com qualquer atendimento aberto, vai se deparar com dor. Então, nós temos o objetivo da aula, que é colocar para vocês as principais causas do dano de sintoma escatular. Eu quero que vocês tenham uma propriedêutica básica dessas causas, e que vocês saibam diferenciar entre uma causa e outra, e já saibam encaminhar o paciente corretamente, conforme a dor que ele apresenta na cintura escapular. Então, na cintura escapular, existem inúmeras patologias que podem causar este tipo de dor. Então, nós vamos dividê-las em cinco patologias principais. Assim, devido a impacto, o exemplo do magnitobutador, que eu quero toda a atenção de vocês para isso, e principalmente para quem vai trabalhar a carga explotiva. Tendinite calcária é a segunda causa, a terceira causa chama-se capsulita adesiva, a quarta causa é a artrose atômica auricular, e a quinta causa chama-se artrose glenomenal. Vamos para a anatomia, certo? Este aqui é o ombro direito. Este ombro direito, ele tem algumas estruturas anatômicas que vocês têm que reconhecer de cabeça, de quadro. Esse aqui é o tubérculo maior do mundo, certo? Este aqui é o tubérculo menor do mundo. Entre o tubérculo maior e o tubérculo menor, fica o suco, onde passa o tendo as notícias. Aqui você tem a espinha que vem lá de trás, e aqui ela forma uma coemidência óssea que a gente chama de acrômica. E essa aqui é a clavícula. E na junção das duas nós temos a articulação acrômica-clavicular. Todo o espaço que fica abaixo do acrômio, esse espaço aqui, nós chamamos de espaço subacromial. Espaço que fica abaixo do acrômio. Tem mais uma estrutura aqui que é um ligamento que lida o coracoide ao acrômio, que é o ligamento tóraco-acromial, que forma um arco embaixo do acrômio, que desenha esse espaço subacromial. Olha lá a outra visão. O acrômio, tá? Esse é o coracoide, ligamento tóraco-acromial, espaço subacromial. Espaço subacromial, tubérculo maior do número. Certo? Então, quando você eleva o braço, esse tubérculo maior do número tem que se adaptar ao espaço subacromial. Então, a partir do momento que o braço se elevou, você está jogando o tubérculo maior dentro do espaço subacromial. Correto? Até aqui? Dúvidas? Essa escápula é direita ou esquerda? Direita. Certo? Uma setão que todos vão ser direita. Até o final da aula. Se essa é uma escápula direita, aqui nós temos a espinha da escápula. Certo? A continuação da espinha da escápula, a permanência óssea chama-se acrópola. Embaixo da espinha da escápula, nós temos os músculos infraespinhais e acima da escápula, os supraespinhais. Certo? Qual desse músculo infraespinhal que está aqui, ele é acompanhado no retorno menor. Certo? Se esse é um ombro de direito e esse aqui é posterior, esse músculo infraespinhal é rotador externo ou interno? Externo. Rotador externo. 80% da rotação externa, músculo infraespinhal. 20% da rotação externa, retorno menor. Então, eles são importantes para a rotação externa. Dentro de toda a estrutura que envolve o manguito rotador, que são os músculos que têm alta volume, o único músculo que tem uma função de movimento importante é o infraespinhal. Os outros têm uma função muito maior de controle do movimento e não do movimento em cima. Então, a gente vai ver esse de novo. Então, infraespinhal, supraespinhal. Supraespinhal, elevação do braço. Infraespinhal, rotação externa. Ombro direito. Certo? Como nós estamos vendo, ele é anterior. Nós tiramos o tórax do paciente. Então, isso aqui é posterior ao tórax, mas é anterior à escápula. Se ele é anterior à escápula, este músculo aqui vai fazer rotação externa ou rotação interna? Qual que é este músculo? Subescapular. Então, este músculo subescapular, ele é diferente do que ele tem uma ampla inserção, tem uma ampla inserção da escápula, e ele é o único componente do manguito rotador que faz rotação interna. Certo? Então, nós temos ligamento coracopromial, que liga o coracóide ao acrônimo. O espaço abaixo do acrônimo, que é o espaço subletromial. Nós temos o luto coberto maior, o gomiro que vai se adaptar dentro do espaço subletromial, que é a ligação do braço. Todas essas estruturas musculares, supraespinhoso, infraespinhoso, pedondo menor e subescapular, fazem um arcabouço regimental em volta do número, que a gente chama de manguito rotador. Certo? Manguito rotador. Então, aqui você tem subescapular, supraespinhoso, o hidroespinhoso e o pedondo menor que o músculo. Ele controla o lúmero, ele dá estabilidade ao movimento, ele impede que a cabeça suba, ele dá controle ao movimento. Este aqui é o primeiro desenho do conceito moderno que se tornou no impacto, no livro executador, descrito em 1972, no livro Alvonjo e Sander, o jornal mais clássico da medicina, da ortopedia. O jornal mais clássico da medicina, o JVJS, desenhando o manguito rotador. Este é o desenho mais elaborado, mas é o mesmo desenho. Foi descrito por um médico chamado Nier. Então, 5 milímetros de impacto, se for para ter um homem que tem que decorar o nome de Nier. Foi ele que descreveu ela na década de 70. Antes da década de 70, tudo que era dor no ombro era bursite. E o que ele descreveu? A síndrome do impacto. Certo? O que ele disse? Ele disse que quando você tem que eleva o número, quando você faz a elevação do número, o tubérculo maior se adapta no espaço subetoneal e ele impacta contra o ator. Então, principalmente contra o ator anterior. Esse impacto, em casos patológicos, pode ser doloroso e a gente chama de síndrome do impacto. Entre um espaço subetoneal, obviamente lá no espaço vazio, você tem a bursa subetoneal. E antigamente, quando você abria esse paciente e via o processo inflamatório da bursa, via aquela bursa inflamada e tirava a bursa e falava. Quando o paciente era uma bursa. Mas a patologia, o processo ético-patogênico, só foi descrita em 70, quando você impactou, quando foi descrita essa patologia do impacto. Certo? Bom, além do terço anterior do ator, o ligamento coraco-apromial também faz parte do processo do impacto. Então, na cirurgia, quando você vai mexer, você mexe nessas estruturas também. Além do ligamento coraco-apromial e do terço anterior do ator, no que faz parte do impacto, existem teorias dizendo que o impacto não é uma causa mecânica, ele é uma causa fisiológica, onde existe uma zona chamada zona crítica, que é na inserção do supraespíliolo no que tiver com o maior volume, onde você tem um déficit vascular. E esse déficit vascular que leva à dor. Então, são as duas principais teorias para essa dor que a gente trata. E como é que se apresenta um paciente que tem síndrome do impacto? Então, o paciente que tem síndrome do impacto, ele tem queixas de dor nos movimentos de inovação do ombro. Queixa mais comum, tem dor para pentear o cabelo. Professor de primário que escreve muito para a mão alta, tem dor. Tem dor para escovar os dentes nos casos mais graves. Então, o submedócio só tem dor para escovar os dentes. Então, são dores em que o braço está elevado. Quanto maior a intensidade da dor e quanto maior a continuidade da dor, mais grave é o caso. Se você tem casos de pessoa que o cabelo tem um pouquinho de dor, passa a mesma coisa. Já tem dor o dia inteiro, maior a gravidade. E como é que você faz o diagnóstico? Pela história e pelo exame dele. E mais uma vez, vocês vão ver se o nome fica o nome de hoje, chamado teste de níatro. O que é teste de níatro? Você vai reproduzir o impacto. Então, o paciente chega para você, diz para você que tem dor, a dor dele é compatível com dor para elevação. Você vai esticar o braço dele, e você vai fazer a rotação interna do braço. Vendo aqui, a rotação interna. Fotou o teu braço dele internamente, você faz uma elevação súbita do braço. Com a elevação do braço, com a elevação do braço, você está jogando o tubérculo maior no teu superior da dor. E aí, nesse momento, ele tem que ter dor. Esse é o teste que a gente chama de teste irritativo. São testes que a gente irrita a região para o paciente reproduzir dor. O que eu estou procurando para o teste de níatro? Dor. Se eu tenho dor, é o que eu buscado ele é positivo. Quando eu tenho dúvida se aquela dor realmente é do impacto ou não, você pode fazer o que a gente chama de teste convocatório, que é injetar anestésico em um espaço subacromial. Então, eu vou lá dentro do espaço subacromial e injeto anestésico. Repito o teste de níatro e o resultado tem que ficar com ele. Negativo, ele desaparece. Certo? Então, a dor desaparece depois que você injeta anestésico. Se você tem dor depois de injetar anestésico dentro do espaço subacromial, isso significa que a dor vem de algum lugar que eu não aguento. Testes iniciativos que é o teste de Hawking, que é o com o braço condicionado, e o teste de IOT, que é o teste com a mão no ombro contralateral. São todas variantes do teste de níatro. Aqui, o técnico de vários nomes são variantes do teste de níatro. Guarda em um, depois que vocês forem evoluindo, vocês vão somando. Hoje eu quero que vocês gravem o teste de níatro. Certo? Eu quero que vocês gravem o nome dele. E tanto bate até que fura. Então, o impacto é progressivo. Você vai impactando. Na primeira fase, você tem uma gursite. E depois que você tem uma gursite, você cria uma tendinopatia, uma alteração do tendão. E depois que você tem uma tendinopatia, você rompe o tendão. Qual o tendão que vocês acham que é mais comprido nesse momento do impacto? Suprespinhoso. Certo? Porque suprespinhoso tem que entrar na região do maior impacto. Qual é a outra causa do suprespinhoso ser o tendão mais rompido? Outra que eu li. Vocês já viram. A irrigação. Porque essa região aqui, que é a região de inserção do suprespinhoso, a gente chama de zona crítica. Então, ou ele rompe mais porque o impacto ali, ou ele rompe mais porque a vascularização é qualquer. São as duas principais teorias. Mas que ele rompe mais, ele rompe mais. Está presente em 95% das rupturas do menino do rotatão. Então, as outras rupturas isoladas são exceção. Normalmente, começa com ele e continua com os outros. Então, sempre que você pensar em um vítum do rotador, você já pensa em impacto e já pensa em suprespinhoso. Quais são as outras causas? De lesão ou bandido. Principalmente do suco. Tá? Descortes repetitivos, atleta de competição. O pé por maior saliente. Quando você tem que ver com maior saliente? Que é comum. Fratura. Então, você tem fratura, avulsão, é comum. Você fratura aqui, ó, por avulsão. E daí, depois, o cirurgião vai reinserir aquilo ali. E, às vezes, na reinserção, você não consegue fazer anatomia, fica sanguínea, aumenta o impacto. Outra causa do desalumismo. A gripe reumatória, porque o que se der inflamatória pode levar a uma degeneração do tendão. Outra zona crítica, que nós vamos repetir de novo aqui com vocês, que é um dos conceitos mais importantes. Essa região do tendão aqui é menos vascularizada que o restante do tendão. é menos vascularizada. Correto? E como é que a gente sabe se o manguito rodador, principalmente no caso do supraespionante, está rompido? Vem o segundo nome que vocês têm no vitoral hoje, teste de Jógen. Certo? Dois nomes que vocês têm saído aqui, sabendo hoje. Testes de Nier e Jógen. Nier descreveu o síndrome do impacto e Jógen escreveu o principal teste para a avaliação do supraespionante. A avaliação do supraespionante. Rotação interna máxima de novo. Então, polegar para baixo. Mão apoiando os dois braços, porque o teste é comparativo. Você faz força para baixo e o paciente faz força para cima. E o que você está procurando nesse teste? Diminuição de força. Então, aqui nós não procuramos o jogador, já foi testado no teste de Nier. Aqui o que a gente quer é diminuição de força. A partir do momento que você tem diminuição de força de um lado em relação ao outro, você tem o teste positivo de Jógen para a lesão do supraespionante. Alguma dúvida até aqui? quando você vai avaliar o subescapular, quando nós continuamos com o ordineiro, estou avaliando o subescapular, qual é o movimento que você vai fazer? Votação interna. Então, a avaliação do subescapular é que você pede para o paciente fazer a votação interna e você mantém o movimento. Então, votação interna contra resistência e subscapular. Adivinha qual é o teste para a avaliação do infraspinhoso? Votação externa contra resistência. Correto? Agora nós vamos ver alguns testezinhos diferentes. o mais importante já passou, esse chama-se teste de napoleão, continua a avaliação do subescapular e o que você faz? Você pede para o paciente curar a mão na barriga e manda ele apertar a barriga. Lembre-se, o mangueto rotador ele é um esterilizador, então o cotovelo se mantém alinhado com a ponta. quem não tem o subscapular ou quem tem insuficiência do subscapular ele vai fazer o movimento ou o deltóide que eu vou contar com o nosso avaliação, só que o subscapular não consegue estabilizar o problema do ronco e daí ele faz isso e começa a testar a barriga e o teste do napoleão positivo. Logicamente que é uma alusão ao napoleão para a imagem clássica dele que ele ficava ficando na barriga, mas o teste positivo é o fato de ele não conseguir manter a estabilidade do ovo e o cotovelo cair para trás. Lesão do subscapular, certo? Lembre-se, o movimento é sempre de rotação interna, sempre que você estiver testando rotação externa, rotação interna, você está falando do subscapular, seja rotação interna contra resistência, seja pressão abdominal ou ainda, por último, os testes de Gerber-Nichthoff que você manda o paciente colocar a mão na altura de L5 e manda o paciente empurrar para a mão de L5. Esse é o último teste para a avaliação da rotação interna. Então, o subscapular é sempre rotação interna contra resistência ou pressão contra a barriga ou a mão à altura de L5 do avaliador para a barriga. E nós temos também o infraespinhoso, que é o teste da rotação externa. Então, o infraespinhoso, o jeito mais fácil de fazer é o paciente de frente para você com o cotoneiro selecionado a 90 graus e você coloca a mão nos dois lados e pede para ele mudar externo. Por que nos dois lados? Porque daí você já tem uma avaliação comparativa com a maior facilidade. Cotovelo sempre a 90 graus, isso é importante, e ligado ao plano. Se isso abrir para cá, aí você já não está testando mais rotação, você está testando a abdução. Lembra sempre que você está testando sempre o infraespinhoso porque ele tem 80% de força. Raramente você não consegue fazer o diagnóstico pelo exame físico de lesão isolada do retorno humano. Você só consegue fazer lesão a avaliação da lesão dos rotadores externos em conjunto. Existe um outro teste chamado teste de PART, você coloca o ouro a 90 graus e a abdução. Então aqui você tem 90 graus de abdução, e botão ver o ouro a 90 graus e manda o paciente botar externo ouro. Então, testando rotação externa. Você também pode testar rotação interna. quando você tem uma lesão grave no envio, principalmente quando você pega os rotadores externos, eles com os rotadores externos, tem grande responsabilidade não só pelo equilíbrio, mas também pelo motorismo. Você começa a ter os sinais de gravidade de lesão, ou seja, de lesões macistas, lesões grandes, que normalmente são lesões que não são possíveis de serem reparadas. quando a gente fala que é uma lesão grave, a gente já está imaginando assim, eu não vou conseguir costurar isso aí. E você tem dois testes, a sinal, a queda, dois sinais, desculpa, queda do braço e cancela. Queda do braço é quando você segura o braço do paciente na mesma posição do teste, ele faz, no momento, no momento, e quando você solta essa mão aqui, o braço do paciente cai. Ele é incapaz de não ter posição. o teste da cancela, você mantém o tortovelo a 90 graus, da mesma forma que você vai testar uma rotação externa ou interna, e quando você solta esse braço aqui, o braço dele vai em direção ao abdômen de forma involuntária, de forma involuntária, então o paciente não controla o movimento do braço, não cai. Então, essa deficiência de manter o braço na posição, a gente chama de lesões graves ou sinais graves, que são chamadas a queda do braço, ou cancela, ou tem gente que se chama de teste do chifre caído. Não me perguntem por quê, mas vocês podem ler esse nome por aí. A parte mais importante da aula é síndrome de impacto. Então, dentro da síndrome de impacto, a parte mais importante do diagnóstico é pro privê. Síndrome de impacto é um diagnóstico clínico, exame físico e histórico. Toda a parte da imagem é auxiliar. eu não falo isso pra tudo, tem algumas patologias que a imagem é muito importante. Aqui não, aqui é o diagnóstico aqui. Dentro das patologias, duas síndrome de impacto, a principal consequência é a lesão do monguido. Dentro das lesões do monguido, há mais que um ombro do substituoso. Então, agora nós acabamos de ver o braço mais importante da aula, que é o quê? Síndrome do impacto, certo? O impacto acontece em qual região? vamos lá, pessoal. É pra ler mesmo. Aqui, ó. Parece macrônico, certo? Com a elevação do ombro. Então, tudo aquilo que tem elevação do ombro pode dar síndrome do impacto. Tudo aquilo que é trabalho, o curso trabalha acima da linha do ombro. Pentear o cabelo, dar aula, escrever em quadro, perfurador, a gente trabalha com marcenaria, tudo isso pode dar síndrome do impacto. Qual é o principal teste da síndrome do impacto? É assim mesmo. Dentro da evolução da síndrome do impacto, a principal lesão é do manguito importador, certo? Lesão do manguito importador pelo impacto ou uma armazenização. A diminuição de força do manguito é característica da lesão do manguito importador. Então, não é mais dor, é a diminuição do manguito. Qual é o principal tesão do manguito importador? Qual é o principal teste que eu vou fazer com a lesão do manguito importador? atrás do chão. Então, esses são os dois nomes que eu quero fazer as linguagens. Aprendido? Exames complementares, que nesse caso não são tão importantes, vem os raios-x. No raios-x, existe uma incidência importante que chama-se zanca. A incidência de zanca, ele é um apê com 20 graus cautal, então, esse é o zanca. que ele serve para ver a croma clavicular, porque a dor da croma clavicular pode estar mimetizando o impacto. Existem outros raios-x, esse aqui é o raios-x em perfil, vocês sabem, isso aí vai ser melhor, porque eu já, que o perfil do ombro não é aqui, o perfil do ombro é aqui, ele é um perfil mais capo que você faz, também é um exame importante, principalmente porque é no perfil do ombro que você vai fazer um desenho do acroma. Então, no perfil do ombro, você vai desenhar o acroma, está vendo, o perfil B, e aqui começa, e com esse desenho radiográfico, você pode dividir o ombro em três tipos, plano, curvo e gancho. Qual desses você acha que tem mais desistência de segundo impacto? É meio óbvio, não é? O gancho. Tá bom? Tem gente que critica muito, que acha que não é bem assim, mas isso vocês podem ver. Então, radiograficamente, radiográfica para o nofavicular, para ver se não tem uma artrose, para ver se não tem uma dor, radiográfico perdi, para ver se tem um acroma ganchoso que pode estar causando a dor. Esse é um outro raio-x, que chama-se raio-x axilar. Então, o raio-x axilar, que é muito potente, por ver se o teu âmbito está sublichado para trás ou para frente. Você vê se está na inchação. Todo mundo trabalha enquanto o seu bolsado e o profissional é importante para ver se a inchação é na posterior. Você também avalia bem a acroma gancho e a acroma ganchosa nos tipos de agrêntes. E a ressonância e a ultrassom, são outros exames. Eu, particularmente, acho que o ultrassom não tem função nenhuma, apesar de que a gente faz. A arqueografia é um excelente exame, pode ser feito em qualquer plano de socorro, em qualquer local. Basta você injetar contraste dentro do espaço do subacromial e ver se o contraste vai para lá ou para cá. A arqueografia é muito boa para ver, eles vão um pouco completas, você vê que o contraste saiu dentro do mundo. Mas ele é um exame doloroso e invasivo, então a escolha que ela fica sendo adicionante. Esse aqui é um supraespiroso íntimo e aqui no sistema uma lesão supraespiroso. Então, o impacto, nós vamos dividir em três fases para a gente entender melhor. Lógico, porque ele não é sempre tão profetêutico assim. Mas vocês vão entender de forma fácil dividindo eles em três formas. Normalmente, quem é de doença foi dia, então você tem a primeira fase que é a edema hemorragia e depois a edema hemorragia você normalmente tem isso com pacientes de idade de cinco anos. Quando normalmente qualquer paciente da idade de vocês chega no consultório com dor no mundo e que a gente faz um diagnóstico positivo de síndrome de impacto, eu já imagino, ah, ele deve estar numa fase de doença. Normalmente, é um paciente praticante de atividade física e você dá para ele remédio, antiformatório, angelo, hidroterapia e normalmente ele melhora dentro de duas, três semanas. E o que ele tem? Um processo inflamatório da região. Normalmente, é o caso do paciente que irritou o local. Tem que fazer diagnóstico com instabilidade e a coletão regular. Por quê? Porque são as coisas típicas dessa idade. Normalmente, nessa idade, eu tenho um sustento. Esse aqui é o Arthur. O Arthur é o maior arduinista da história do Brasil. Terceiro maior arduinista do menino, provavelmente. Uma das maiores chances de medalhas que ele é a primeira medalha no lútero de ginástica até. Eu vou ver uma foto dele ali só para explicar para vocês que esses meninos da ginástica, por exemplo, 100% deles tem esse nível de impacto. Então, ele já entra no treinamento com prevenção esportiva. Então, eu já sei que ele tem ou vai ter esse nível de impacto. Isso já é fato. Então, você vai fazer assim, exercícios que previnem esse nível de impacto antes dele ter ou já que ele já tem. Quem gosta, naquele material que eu dei para vocês, tem um livro chamado Sports Ingered Prevention, que é do pessoal da Noruega, que é o livro oficial da prevenção esportiva do Comitê Olímpico Internacional. E ele tem os protocolos de prevenção. Então, quem quiser aprender mais, dá uma lida lá. basicamente, ele tem que fazer fortalecimento, principalmente do rotador externo, e alongamento capsular. Então, como um sonho fácil, você não sai com o estilo de nitido, mas os estudos de terapeuta, treinadores físicos que trabalham em ginástica, quando atleta do sexo masculino, que são aparelhos de posto mais ou menos superior, entrou lá, ele já começa com o protocolo de prevenção de lesão do mandito rotador. Fase 2. Então, quando chega uma pessoa de 25 a 40, no consultório com uma queixa de tendinose, de dores na elevação do ombro, eu já penso assim, provavelmente, essa pessoa tem uma tendinose. Normalmente, tem uma história mais longa, então, assim, ah, eu fiz esporte dos meus 15 aos 30 anos. Sempre tive essa dor, volta e meia, ela melhorava sempre, só que agora não melhora mais. Então, isso é uma história de quem teve um processo inflamatório, que evoluiu um processo patológico, ou seja, uma tendinotia. E aqui, você tem que fazer a diagnóstica inicial com o ombro congelado e tem gente calcária. Por quê? Porque essas são as patologias comuns desta idade. Esse paciente, normalmente, a gente manda para fisioterapia por um período de três meses. Depois de três meses não melhorou, ele tem indicação ou a possibilidade de ser submetido à cirurgia. E daí, aquele acrônio que era ganchoso, certo? A gente vai transformar um acronoplano, tirando uma parte da estrutura óssea ligamentar do terço-região anterior da acrônio, que chama-se acrônio-abastil. Pode fazer por artroscopia, como pode ser feito, por cirurgia cálida. Hoje, quase a totalidade dos procedimentos que são feitos por artroscopia para esse procedimento. E tem a fase 3, que é quando você romper o tendão. Romper o tendão, normalmente, são pacientes de 5, 40 anos. Então, é difícil você ter lesão de magna do computador para o paciente de 20 anos. Não tem. Muito rápido. São exceções. Normalmente, é um paciente que tem uma idade um pouquinho mais avançada. E aí, no paciente com lesão de magna do computador, aí você já vai indica a cirurgia. Eu vou fazer a cromoplastia, ou seja, vou deixar o acromio plano e, além de deixar o acromio plano, eu vou fazer o reparo do meu computador. Eu vou costurar que fica não florezado. Diagnóstico diferencial radiculopatia, ou seja, tem uma dor por uma compressão nervosa na altura da turma, ou neoplastia. Certo? Então, você veja que isso é muito mais típico da idade do que aquelas outras patologias. Então, quando você vai suturar o amandrito, isso aqui é uma imagem artroscópica do ombro, não se preocupe se você não estiver entendendo nada, é difícil de entender a imagem artroscópica do ombro, o ortopedista demora o tempo para entender, mas esse aqui por cima, aqui, é o supraespinhoso, também, e aqui ele está amarrando o espinhoso por pontos nessa região. Então, ele coloca ânforas nessa região, dessa ânfora saem fios e esses fios eles amarram o pendão. Ou você pode ir lá, fazer o corte, abrir tudo e costurar a ordem. Então, como é que normalmente faz uma ânfora? a âncora nada mais é do que o dispositivo alimentário, ele é afundado no osso, ele é ancorado e daqui sai um fio, sai um fio para cá. E esse fio você amarra no seu dedo. Então, a âncora facilitou muito o processo artroscópico. E daí você vai lá, coloca a âncora assim, sai do susto, dá um nó, aí você consegue fazer sem abrir. Uma outra possibilidade que você tem junto com o meu vidro do computador e aí sim são pacientes jovens, é de você mesar o dedão no âncora do bíceps. Então, quando você leva no dedão no âncora do bíceps, você vai observar o que a gente chama de copaio, que é o aumento do volume do bíceps na região, porque ele é bom de lá em cima e desce uma bolinha aqui embaixo e fica o aumento da equimose. O dedão no âncora do bíceps nasce aqui, na região superior da glenóide e é impossível colocar ele lá de novo, ele não volta mais para lá, porque o dedo ele consegue mais para lá. Então, você faz um buraco, um novo susto, o susto dos dois do bérbios, o susto bicepital e existem várias técnicas. Aqui a técnica que ele está fazendo é a chave e fechadura. Então, ele dá um nó no tendão, coloca pelo buraquinho, puxa para baixo e daí prende o tendão. Ele dá um nózinho aqui, o nózinho entra pelo esse buraquinho aqui e daí prende. Isso é uma técnica da estrutura. Mas essa técnica é chamada chave e fechadura. O tendão do bíceps, a gente não estrutura para todo mundo. Você perde em torno de 20 a 40% de força de supinação. Então, você estrutura para a atleta. Quando você tem uma lesão do tendão do bíceps que era um senhor de 60 anos, alguma coisa assim, você já nem estrutura. Fica só a questão estética mesmo. Segundo ponto, segunda patologia, tem jeito calcário. Então, o tendinho calcário é quando uma estrutura de calcário se forma dentro do tendão. Qual que vocês acham que é o tendão mais acometido? Isso, os pirâmides. Certo? Então, o que faz ele tem? Muita dor e tem essa formação óssea. Ele tem um envolvimento com o símbolo de impacto, de 30% dos carros. Mas olha a pegadinha, ele nunca vai ter associação com a lesão imunida. Por quê? Exato, porque se romper o tendão aqui, não vai ter deposição de cálcio. Então, ele tem associação com o símbolo de impacto, mas nunca tem associação com a lesão imunida. Não tem relação com o trauma, a maioria dos casos são mulheres e 90% dos casos são supraespinhos. Então, fora um depósito de cálcio de tendão, normalmente com os binômetros que a gente não sabe de que forma e começa a doer. Ele tem três fases, a fase de pré-calcificação, que você não sente nada, aí você tem a fase de calcificação que o paciente começa a ter um pouquinho de dor e normalmente ele vem para nós na fase 3, que é a fase B, a reabsorção e que ele tem uma dor intensa. Então, essa é a fase que ele chega. Ele chega com uma dor importante para vocês, que não conseguem mexer o ombro, que está com muita dor. Aí, você pega e faz um raio X e quando você faz o raio X, olha lá, tem uma nuvem nossa na região do manguito rotador, na região do supospinhoso e você fecha o diagnóstico. Aqui, a imagem de o corpo. Correto? tratamento é sempre sintomático. Para todas essas lesões do ombro, todas elas que vão passar aqui, o tratamento é sempre sintomático. Você vai para esse vestígio e o tratamento é sintomático no seu filho. E o tratamento sintomático começa lá com medicação anti-inflamatória analgésica, manutenção do ADN e uma coisa que vocês podem ver bastante que é legal de fazer é o bloqueio do nervo supraescapular. O nervo supraescapular que leva tanto o supra quanto o infra, pegadinha, o nervo supraescapular que leva tanto o supra quanto o infra, ele pode ser bloqueado com anestélicos e um corticóide local e o paciente tem um alívio da dor. Então, essa é uma forma de tratar a dor. Esse aqui é a cirurgia para mostrar para vocês. Nos casos que ele não melhora, você indica a cirurgia para gerar com a dor. Daí, ele está abrindo o supraespioso aí. Então, o número está por baixo, está a capa do supraespioso por cima e ele está abrindo e a gente se estão vendo o depósito do dróxia patina. Daí, ele vai entrar com cheiro. Quem não conhece a crostopia é um caninho com uma navalhazinha que ele vai aspirar e cortar o que estiver ali. Cuidado que você tem que ter de não lesar o manguito. Não cortar o manguito. Só tirar aquele calcário que está sendo absorvido, a dróxia patina que está sendo absorvida e causa dor. Terceira patologia, capsulita adesiva. É uma capsulita adesiva ou, vocês podem ouvir falar, o ovo congelado. O ovo congelado é uma patologia que a gente não sabe o que que acontece, a gente só sabe que são pacientes de uma idade um pouco maior e começam a ter dimensão do ovo. do ovo congelado. Só isso que a gente está vendo. O que acontece? Você começa a ter uma diminuição do ovo, normalmente, porque você não está usando, pós-trauma, por exemplo, ou porque você está com muita dor, pós-cirúrgica, por exemplo, ou se você tem, também, sempre tem uma associação com o estudo emocional. Então, sempre que você tem sina de vida, com a capsulita adesiva, você já pensa em algum estudo emocional social. Ela pode ser primária, ou seja, a gente não tem a menor ideia de onde veio, ou ela pode ser secundária, quando o paciente tem diabetes médicos, pós-trauma ou pós-operatório. Esses são os principais, tá? Então, você operou o paciente, o paciente começa a parar de mexer o ovo. Então, não mexe mais o ovo, principalmente, rotação externa, capsulita adesiva. Bateu, caiu, fez mais x, está normal, pedido normal, rodalizou, segundo o ovo, não mexe mais. Ou secundária, diabetes, faz bastante. Sempre é o paciente com perfil emocional mais difícil. Fase 1 inflamatória, o paciente começa com a diminuição do movimento e você começa a ter um pouco de dor. Fase 2, enenjecimento, quando o paciente tem uma dor muito forte, não consegue mexer o braço, tem muita dor, não consegue abrir, não consegue rodar interno, ele está literalmente congelado. E a fase 3, que é o descongelamento, essa evolução é sempre assim. Ela sempre evolui para cura. ela é uma patologia bem mínima. Se você fizer muita coisa ou se você não fizer nada, ela vai ser sempre essa evolução. Qual é o problema? O problema é o quanto o paciente sofre nessa fase. E aí que você vai atuar. Vai diminuir o sofrimento do paciente na fase 3. Diagnóstico é sempre diminuição, aí são os critérios, principalmente a rotação externa. Então, as transintensão do paciente começam a pedir isso na rotação externa. Começou a diminuir a rotação, começou a diminuir o movimento, você já começa a pensar nisso. Diagnóstico diferencial, síndrome de impacto. Como é que se faz o diagnóstico diferencial? Injeta o sinucaíno no espaço subacromial. Se for uma lesão, se for um síndrome de impacto, tem que desaparecer. o tratamento é o mesmo. Então, analgesia, você entra já pode entrar com a mitiretilina, se você tiver detenção associada, ou a mitiretilina como analgésico também, como padrão neuropático, que funciona muito bem, isso que a dose é maior. Fisioterapia e bloqueio do movimento do paciente. Existem algumas indicações de cirurgias que são bem restritas e questionáveis para quando for já. E elas são lindas. Manipulação ou liberação artroscópica. Manipulação, qual é o grande problema? Vou manipular esse número rígido. Um paciente normalmente tem uma idade maior, normalmente tem um desuso associado. O que vai acontecer vai quebrar o osso. Então, essa é uma preocupação de quem vai fazer a manipulação. Segundo procedimento é a artroscópia. Então, eu entro no peno artroscópico e corto as estruturas que estão mais enriquecidas. Qual é o problema? A cápsula está toda derrida assim. E se o cirurgião não for muito experiente e não consegue nem entrar muito. Então, é um procedimento difícil. Então, pense sempre na cápsula interdesiva como um procedimento de tratamento conservador. artrose artroscópico-avicular. Certo? Então, artrose cromico-avicular ela é artrose entre a articulação da crômica e da clavícula. E, obviamente, pela possibilidade da região você já pode imaginar que tem um diagnóstico diferencial possivelmente um impacto. E aqui, entra de novo o teste da xinocarina. Só que você injeta a xinocarina. Você injeta a xinocarina na cromico-avicular e você vê se a dor desaparece ou não. O diagnóstico para a dor da artrose artroscópico-avicular é palpação direta. Então, você pauta a dor artroscópico-avicular e vê se o paciente tem glândula de novo. Raio-x, desanca, de novo, leva a 20 graus de inclinação cepárea. E aqui está uma imagem de uma artrose artroscópico-avicular. O que você vai fazer se isso aqui não melhorar? Vou tirar essa articulação fora. Então, o tratamento inicial conservador, como todas essas patologias, não melhorou e eu posso fazer tanto por artroscópia como o procedimento aperto. Eu abro, vou lá, corto aqui, corto aqui, tiro essa articulação fora e deixo o paciente sem a cromico-avicular. E ele fica assim. Então, aqui uma artroscópico-avicular e aqui uma cromico-avicular. que não está mais lá. Esse procedimento é muito forte. Procedimento artroscópico. Quinto, artrose glenomeral. Certo? Então, artrose glenomeral é uma artrose entre a glenoide e o rúmulo. A artrose glenomeral, ela normalmente não é sintomática. Então, você tem muitas pessoas com artrose glenomeral que não tem queixas. Por quê? Ela não tem impacto. é uma articulação de movimento e não do impacto. É diferente de você ter uma artrose na região do quadril, do joelho ou do tornozelo. Mas a artrose, quando existe, ela é irreversível. Então, vários sentidos. Cartilagem normal, cartilagem com fibrilações, real 2, cartilagem com exposição óssea, real 3, ou com exposição óssea total. e isso aqui, a artrose propriamente indígena. Onde você tem quatro sinais importantes. Uma é a diminuição do espaço entre as articulações. A outra é a esclerose do osso subcleral. A terceira é o geodes, ou cistodose subclerais. E a terceira é os ospeóticos, ou as formações ósseas que se formam nas extremidades das articulações. São os quatro sinais cardiográficos de artrose para você fazer o diagnóstico. Uma vez que a cartilagem evoluiu de 1 para 2, de 2 para 3, ou de 3 para 4, o processo até hoje é irreversível. Até hoje é irreversível. Ative os células-troncos, tudo ainda é o estudo. Por enquanto, para o nosso paciente, esse é um processo irreversível. Nós podemos controlar a dor dele, nós podemos melhorar a qualidade da vida dele, mas não tem como reverter. Diz. Não necessariamente tem que ter os quatro sinais. Só um, você pode fechar. Mas a diminuição do espaço para o condral, só a diminuição que tem um osso encostando já fechou o diagnóstico. Mas esses são os quatro sinais que você tem que saber. Então veja que é a artrose bacana. Essa é uma artrose secundária. E é uma artrose que vocês observarem bem, ela tem uma elevação do olho, o ombro subiu, e vocês podem observar que ela está praticamente tocando o acrônomo. Então, o ombro subiu, aqui está o acrônomo, aqui está o olho, e você tem praticamente ele tocando o olho. que tipo de artrose secundária que vocês acham que é essa? A qual o exame dessas aqui? Quem que é o responsável por manter a cabeça defensor da cabeça humeral? O mandito rotador. Então, quando você perde o mandito rotador, a consequência crônica ou é do prazo é a artropatia do mandito rotador, que é um exemplo, que a cabeça sobe e começa a dar muita dor. Mas, logicamente, que a artrose também pode ser primária, ou seja, não sei de onde veio, ou pode ser secundária arquítica da anapole, ou a outra aula que é bastante bem. Tratamento sempre conservador, anodizia, infiltração com corticóide, isso aqui está bastante no modo também, que funciona bem, que é a infiltração com ácido hormônico, que eu já chamo de visto, de suplementação e fisioterapia. Aqui, olha só, macroscopia, onde você vê a cartilagem, e depois a cartilagem e só a estrutura. Então, se você está morto completo, esse é o paciente que tem dor. E se tem dor e você não tratou, tratou conservadoramente, não melhorou, você vai para prótese. Substituir a articulação. Então, eu tiro fora aquela estrutura articular e bota um componente artificial ali, ou de metal, ou de metal, ou de plástico, ou de cerâmico. E a prótese pode ser parcial ou total. Parcial quando você substitui uma das articulações, por exemplo, essa é uma prótese parcial, substituiu só uma, ou total quando você substitui duas. A prótese parcial, ela tem mais indicação que você fala de trauma, por exemplo. Então, você destruiu a cabeça do número de trauma, você vai lá e substitui a cabeça de trauma. Quando você tem uma lesão por doença sistêmica, por exemplo, artríaco e reumatóide, normalmente, todas as articulações estão acometidas. Então, você... Oi? Oi? Como é que faz? É. Essa prótese? As próteses metálicas normalmente são em uma linha de crono-cobalto. Próteses metálicas. E a grande maioria das próteses é uma articulação de crono-cobalto com polietileno de alta densidade, de altíssimo peso molecular. Então, é plástico e metal. Essa é a grande maioria das próteses. Existem algumas próteses que eles estão substituindo em metal, isso é quadril, tá? Esse metal aqui, o cerâmico. Os tipos de cerâmicas especiais. Mas no ombro ainda é metal polietileno. Então, como eu estava falando, quando você tem uma prótese parcial, normalmente, você encontra uma ou quando a artrose é localizada. Quando você tem, por exemplo, uma ciclera de artigo e reumatóide, a artrose não está só no ombro. Normalmente, ela está em toda a articulação. Aí, você vai para a prótese total. Então, veja bem. Essa aqui é uma prótese total, onde você substitui o documento. A ciclera de artrose. Da glenóide e do... Estão fazendo alguma coisa diferente aqui? Uma inversão. Como é que se chama essa prótese? Hã? Prótese reversa. E por que eles fizeram desmontar essa prótese reversa? Isso aí não lembra, não? Não lembra. É, isso também. Mas, a grande sacada é outra. O problema dessa prótese é esse imígnio aqui. Ele bate aqui. A grande sacada dessa prótese é o seguinte. Quando você tem uma artropatia do montocotador, que você é bom do montocotador e o número sobe, a prótese normal não consegue baixar o nível. Porque você perdeu a sustentação da cabeça do índio. Aquele músculo e destruiu completamente. Daí teve um cirurgião que teve a grande sacada. Então, vamos botar a parte convexo aqui, que daí tem uma parte com o cavaco aqui, e daí a gente reproduz novamente a auto-lumenal. Essa foi a grande sacada da prótese reversa. Então, para o princípio dos homens da artropatia secundária lá no montocotador, essa é a principal indicação. Mas você pode usar para outras indicações também. Então, o médico desenhou isso aí, chama-se Jiggy Walsh, do que o Jiggy Walsh. O Jiggy Walsh, ele é um alívio de ouro. Ele é um... Acho que é o maior nome do Jiggy Walsh hoje, da Europa, com certeza. O grupo do americano é um dos maiores aí, com certeza. E ele vendeu os direitos dessa prótese por 150 milhões de euros por segundo. Tá bom? Então, essa é uma das invenções dele. Então, ele foi muito famoso e tal. Mas só para vocês saberem aí a historinha da puxa do ombro. Dor no ombro, a principal causa é síndrome de dor? Impacto. Certo? Síndrome de impacto, eu faço o diagnóstico, principalmente no teste de... MIR. A principal evolução da síndrome de impacto é a lesão do meu indico-impatador. Qual que é o principal músculo lesado do meu indico-impatador? Suprespirioso. Suprespirioso, eu faço o diagnóstico e o teste de... De J. Certo? Diagnóstico de pendiente falcário. Pendiente falcário, o principal sinal é... O paciente fala. Dor ou perda de movimento? Dor ou perda de movimento? Vamos para a capsulita adesiva, então. Capsulita adesiva é dor ou perda de movimento? Perda de movimento, certo? Perda de movimento. No tempo, se eu tiver dificuldade de fazer o diagnóstico, qual é o teste diferencial que eu faço para diferenciar aqui? Teste de estímulo e carinho, certo? Teste de estímulo e carinho. Muito bem. Perda de calcária, dor ou perda de movimento? Perda de movimento. Perda de movimento. Certo? Se eu tiver dúvida da dor na crônica clandicular ou se a dor é da senina do impacto, qual é o teste que eu faço? Xilocaina. Então, o objeto de xilocaina é uma das articulações para fazer o diagnóstico diferencial. E a artrose denominal também é dor, porque a dor é mais generalizada. O principal exame é o raio-x, onde eu vejo os quatro sinais da artrose. Quais são os quatro sinais da artrose? Comunição do espaço. Segundo. Geróides. O outro? Os pleroses. Os pleroses são os plandrosos. E o último? Os pleroses. Que são os baixados patológicos. Essas são as principais patologias da senina do homem. Certo? A forma como o aluno pode ser avaliado, tá? Isso pode passar bem rápido para os seus. São coisas que são cobradas da gente. Primeiro, as questões têm que ser discriminativas. Ou seja, são questões que discriminam quem leu e quem não leu. Vou te dar um exemplo. O principal tendão é cometido na síndrome do impacto e lesão do manicomio. Então, eu quero saber qual é o principal. E eu tenho dois tipos de alternativas. Certo? Então, aqui eu tenho tendão do músculo I. espinal, 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 tendão do músculo I. espinal. E esse é o tipo de questão que eu não entendo para o donário, ele vai fazer assim. O músculo I. espinal aqui é suprauxo, certo? E eu tenho 50% de chance de ser tais. Olhem para a questão, pendão do músculo de autódio, pendão do subesquimial, pendão do músculo de peitoral maior, pendão do músculo de peitoral menor. Quem leu isso aqui mata facinho, quem não leu é fazendo, vamos matar isso aqui agora, agora eu vou assistir o peitoral maior. Então isso é como você faz uma questão para discriminar quem leu e quem não leu. Não é questão de 15% e 5% deles se não leu e 14%. Isso aqui você separa quem leu e quem leu. Eles até recomendam que você nunca coloque o maior e o menor de um dos cento e nunca tenha tido esses softwares e outras avaliações. Isso é uma questão extremamente difícil para quem não leu nada. Essa não. A segunda forma de manter a avaliação para uma coisa cobrir muito para entrar na universidade, e você tem um certo pai esse ano certo, por que está isso? Chama-se Avaliação Dentro da Educação Minimamente Vazia. Por isso não adianta. A versão moderna, porque isso já existe há muito tempo, a versão moderna foi criada por ele, e ele publicou nesse jornal, vai ser a principal publicação dele. E ele coloca aqui que mudou drasticamente na educação, e isso eu sinto, porque quando eu estudei e era muito diferente de vocês, a gente tinha uma grande dificuldade de acesso à informação. Então, por exemplo, se eu queria um artigo, eu tinha aqui na biblioteca, aí tinha uma coisa chamada index médicos, que era uma sala desse tamanho, cheia de livro, de ordem apatética, aí eu virava aqui de livro, aí eu achava o artigo que eu queria, aí eu escrevia aqui no meu papel, entregava para a bibliotecária e dali uma semana chegava. Então, era muito importante que o aluno tivesse a informação decorada, automatizada, porque o processo de busca era muito elevado. na geração de vocês, a informação, ela já está disponível. E o que tem que ser trabalhado é a forma como você trabalha com essa informação, é como você manipula essa informação. Então, aqui é um exemplo de teste, que você faz para avaliar isso. Você dá um tempo, vamos supor, que é um item jogador, e você manda a indivíduos grupos inteiros, muito azul, muito verde, muito vermelho. Esses grupos funcionam da seguinte forma, você dá um desafio para eles. O desafio é apresentar de 1,5 minutos a propedeutica das principais lesões secundárias da síndrome de infarto. E para vocês prepararem essa apresentação de 1,5 minutos, vocês têm 25 minutos. E você deixa de fazer o que eles quiserem. Depois de 25 minutos, você cobra a informação e, obviamente, você tem que ter conhecimento para corrigir se tiver alguma falta. Segunda sacada. Todos eles podem ter um espião dentro de 1,5 minutos. Por que o espião? Porque está provado por A mais B, que a presença do espião aumenta a aderência da informação. Por algum motivo, o ser humano presta mais atenção na grama do vizinho que na sua prova. Então, o espião foi incluído por eles. Outras coisas que aumentam a aderência. Revisão em um período inferior a 3 horas. Então, por que eu falo para vocês estudarem antes de vir aqui? Porque se vocês deram em um período de até 3 horas antes de entrar nessa sala, essa aula foi fácil. Para quem nunca viu, essa aula foi pesada. E quem estudou 3 horas antes de vir aqui, dificilmente vai esquecer isso em um período de 10 anos. Então, a presença do espião e a revisão dentro de 3 horas é um dos pontos mais importantes para a visão da informação, para a fixação da informação. Então, a gente vai trabalhar com isso, porque se a gente tiver o nosso laboratório de habilidades públicas. Essas são as bibliografias. E, por isso, vocês prestem atenção em duas coisas. Primeiro, o propedeu de tutar. Esse aqui é um livro do propedeu de tutar do cenário, é muito bom. Esse aqui é um artigo original, que tem um conceito histórico muito pesado. E aqui, isso aqui é uma coisa que vai ser cada vez mais comum na medicina. Projeto de Diretrizes do Conselho Federal de Medicina. Ou seja, quais são as diretrizes das lesões da equipe ou do maguito de tutador. Já está definido pelo Conselho Federal de Medicina quais são as principais diretrizes. Lógico, para quem é super especialista, que é ortopedista e faz sentir do ombro, aquilo ali parece um jibito. Mas, para quem não faz, ele já te dá as principais normas do que é que tem a ser feito e quais são as principais evidências. Então, isso ajuda muito e, principalmente, nós vamos ser julgados por tutos cada vez mais. Vocês muito mais do que eu, mas vocês cada vez mais assim. Então, prestem atenção nessas três bibliografias que eu coloquei para vocês. Certo? Então, aqui são os meus contatos. Vocês acham que é feito?